A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor Quero ver agora Quero ver junto as tuas mãos Quem está com você? Quem está fazendo aqui? Não, 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 não Não, calma Estou esperando a turminha aqui para a reunião do Ministério da Saúde Eu vou ensinar eles os objetos litúrgicos na reunião de hoje Nossa, bem interessante Muito lindos mesmo, né? Na verdade, cada objeto tem um nome e tem uma função Vocês não gostariam de aprendê-los? Sim Então a gente se aproxima Nossa, que objetos lindos Você sabia que cada objeto desse tem um nome? Nossa, que legal Deixa eu te apresentar, esse aqui é o missal romano E esses objetos todos são usados na hora da Santa Missa Esse aqui, ó, tá vendo? É as galetas Ó, lavabo Esse aqui é o mais conhecido Que as crianças amam os coroinhas, né? Que é a cineta Que faz barulhinho, né? Muito bem, é isso mesmo Parabéns Esse aqui é o cálice, né? E juntamente a patena A âmbula, né? Fechada E a âmbula aberta E tem as alfaias Geralmente as alfaias são mais complicadas de aprender os nomes um pouquinho Mas é fácil, tá vendo? Essa aqui é a pala O sanguinho O corporal Olha que lindo O corporal é E esse aqui constitui o lavabo Que é o manostégio Então todos esses objetos litúrgicos São usados na hora da Santa Missa Combinado Olha que lindo Mudad 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 Nossa, eles são lindos Principalmente cálice com essas pedras O que vocês acham de vir fazer parte desse ministério? Eu adoraria Depois de um ano de preparação A gente tem uma missa de posse E um piscar de olhos Vocês vão se tornar carolinha A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus E o sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor De quem já conhece a Jesus Muito obrigado, crianças, pela atenção E que Jesus abençoe vocês Amém Amém A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Isso é verdadeira A verdadeira Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei aqui embaixo Inscreva-se no canal E fique atento a mais um Catequese Família Tchau Querida criança da Catequese Querida família Nós estamos terminando mais um encontro Catequese Família E alegria E alegria que vem do coração Quero aumentar ainda mais Quero aumentar ainda mais Quero aumentar ainda mais a alegria do nosso coração Agora eu dou a bênção para você Querido Catequizando Querido pai, querida mãe, querida família Que desça sobre você Sobre sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, filho e Espírito Santo Amém Tchau Tchau